bom galera hoje eu acabei encontrando essa casa de maribondas aqui na um pé de coco da praia que tem próximo aqui de casa e vai tu vir tá registrando aí pra tá colocando no canal porque tem uns vídeos no meu canal de maribondas aí esse que vai ser mais um aí passar por eles de maribondas vocês observam que esse maribondo aqui é amarelo muito valente muito valente mesmo tô aqui filmando com cautela porque são muito valente e já pegou duas crianças aqui de casa porque elas tentam aí tá arrancando o coco da praia nesse pé e acaba sendo ferroado vocês observam que tá não com boca de coco da praia aí esse esse maribondo e é próximo aqui de casa então tem que estar espontando eles são muito valente vocês observam que eles são amarelinhos semelhante ao maribondo de carne só que o maribondo de carne é maior esse aqui é menor só que esse aqui além da ferroada doer muito e isso muito valente eu não sei o nome desse maribondo aqui mas ele é bonitinho ele é todo amarelo além das alas e amarela o corpo dele todo é amarelo aí ele fez essa casa aqui dentro dessa com um pouquinho de coco e vocês observam que está em processo de construção ainda não terminou essa casa facilitando a a retirada daqui que já que não construiu a casa totalmente totalmente eu vou estar a espantando eles aqui porque não podemos conviver com o maribondo próximo de casa principalmente esse aqui que é brabo então voltar de termina o vídeo aqui porque eu vou estar aí tirando essa com um pouco daqui e espantando eles daqui próximo de casa falou pessoal e aí E aí E aí E aí E aí E aí